E aí, rapaziada do nosso canal, e aí como é que vocês estão, a gente também, espero que esteja, gente, e hoje eu vim trazer uma trollage diferente, como antes, aquela trollage lá anterior, vocês gostaram, chegou bastante visualização, e eu quero que essa também chegue, né, porque vai ser um vídeo diferente, e eu vi que vocês gostaram da trollage que eu fiz com ele, e hoje eu vou trazer uma diferente, gente, hoje eu vou pegar uma calça dele, vou falar que estou com outro na cama, não fala não, vou deixar ele ver logo, vou pegar uma calça dele, vou encher todinha de roupa, botar uma bota, vai ficar uma resenha, aí eu vou deitar aqui na cama e vou ficar em cima, né, e vamos esperar ele chegar, vamos ver a reação dele, ele saiu, que eu pedi para ele buscar um remédio ali para mim, porque eu estou meio adoentada ainda, né, quem não pegou essa gripe sabe, né, e quem puder compartilhar, compartilhe para geral, deixe o like, se inscreve, quem não for inscrito, pode ser para duas, três, e vamos bater esses seis mil, está quase nas horas também, e vamos tentar, né, bater essa meta aí. Então, gente, ó, já peguei aqui a calça, a bota branquinha, né, e aqui os panos, vou colocar tudo aqui dentro dessa calça, não sei como gravar só com a mão, mas vamos lá, vai dar certo. Gente, eu vou colocar tudo aqui, vou deixar tudo pronto, aí quando for, daqui a pouco eu volto com o vídeo aqui para vocês, porque com a mão só não dá certo, não. Olha, gente, meu in love you já está pronto, aqui está a bota, daqui a pouco eu coloco, e vou colocar o lençol em cima de mim, ó, já estou com o sol aqui, vou colocar em cima de mim, vou jogar a doida para cima dele, né, quando ele chegar, e vou mandar ele esperar um pouquinho para o cara vestir a roupa, né, que ele vai ficar nozinho, o Luá tem medo, o Luá não chega nem perto disso aqui, é uma resenha. Então, gente, já posicionei a câmera aqui, vou deitar ali, não, primeiro eu vou colocar a bota, e vou ficar, enrolar aqui ali, não é um arroboi, né, aí eu espero ele chegar, e quando ele chegar, eu vou deixar rolando o vídeo aqui para ver o que vai dar. Então, ó, a gente já coloquei a bota, o meu bolho ali, ó, vamos esperar ele chegar para ver o que vai dar. aqui, ó, vamos encontrar o que vai dar, ó, já tem aqui, ó, já tem, ó, já tem, ó, já – que vai dar. Uh, a gente está rodando a casa, ó, ó, já tem que ver, ó. Tchau, tchau. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É? É assim, não é? É assim, não é? É, é que você está indo. Não é? Não é? Não é? Vamos embora, meu filho. Vamos lá. Vamos lá. Quem é? Quem é? Espera aí, fica aí, velho. Por quê? Fica aí. Não, não entra agora, não. Por quê? Nada, não entra agora, não. Hã? Entra agora, não. É o quê? Não, espera aí. E o quê? Nada, não. Mas é melhor você esperar aí. E o que foi? Fica aí, velho. Cadê Loara? É alguém que você está mandando ele esperar aqui? Nada, não. Espera aí. Daqui a pouco você entra, velho. Tá doido, é? E foi o quê? Nada, não. Tá doido? Eu vou esperar. Não, fica aí. Por quê? Por quê? Por quê? Não, fica aí. Por quê? Nada, velho. Fica aí fora. Não pode entrar no quarto, não. Tá doido, é? O que é? Fica aí, homem. Acho que pode ter isso aqui. Que porra você... Ai, a gente já... Ai... Tá viajando? Ai... Será que... Tá com onda? Ai, velho. Só pecado da festa, velho e a rua. Você gostou? Você gostou? Você gostou? Você tá viajando? É meu boy aqui, velho. Você tá viajando? É meu boy aqui, velho. É meu boy aqui. Tá doido, é? Oxe, deixa o cara. Tá de boa. Seu latinho. Tá viajando essas faladas. Isso aqui não se fica não, doido. Você tá viajando, é? Você tá viajando, é? Deixa o boy. 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 Eu vou cortar você. Você nem é doida, não. Que viagem você tem na cabeça? Que... Que bichinho que você tem na cabeça, hein, velho? Deixa o boy quieto, velho. Hã? Que que é? O que que porra você tem na cabeça? Ô, velho. Eu tô no porra bola do cara. Eu tô... Tá doida, velho. Na moral. Tá viajando, né, velho? Deixa o cara. Deixa ele aqui. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Tá doido. É a porta. Eu sou o meu boy. É a porta. Tem aqui, ó. Calora de chão. Não faz os cursos da fé. Gostou?! Tá viajando a Dash beschäft服!! O meu porra pode ir primeiro! Tá da onda. Tá de onda. Ah, deixa o cara. O cara é de dar de boa. A hora. Deixa o meu porra. Oxe, tá maluco, meu Deus Não tem cuidado não Que? Não tem cuidado não Com boneca e senhora anda aprontando Você se liga, que dúvida Oh, meu Deus Deixa o cara perto Oh, você arrancou o sapato desse, seu filho E tem que trabalhar agora Você tem cuidado Tenha cuidado Olha aqui, olha É, olha aqui Ele pegou aí, deu uma sapecada da peste no meu olho, velho Tô já voando Ai, ai Ai, gota Eita piscina com couro, velho Ai, vai fazer isso mais não, né? Ai, gota Não sei se liga, não sei se liga, não sei se liga Ai, vei, sapecada da peste que ele deu aqui, velho, tá doido E ai? É brincadeira sem futuro Eu tô brincadeira sem futuro Como é que diz? Diga ai, diga ai, diga ai, diga ai, mas se inscreveu aqui no canal Ai, se quiser, se quiser se inscrever se inscreve aí no canal Eu não gostei dessa brincadeira não Como é que pode? Eloá, Eloá, tem medo? É quem, mãe? Um homem Um homem Um homem É, vai lá Vai me pegar Vamos olhar e vai olhar o homem Tem medo ? Está com medo ? Bora lá olhar o titio Ei gente, ela tem medo Isso aqui Essa é esse tipo de brincadeira O cabo do cinto do canal Se a pessoa não tiver essa armada aí Armada de quem? Armada de quem? Minha gente, que eu não sei Só se for um remolvo de nutrir Ai, ela falou Sim gente, é isso aí Compartilhar esse vídeo pra gerar E vamos deixar rolar Quer outra? De nada, você se bebe Se bebe